Você tem conta na Caixa Econômica Federal? Você tem conta na Caixa? Se você tem conta na Caixa, preste bastante atenção que esse vídeo é pra você mesmo. Esse vídeo é direcionado a você. Se você também tem fé, permaneça até o final desse vídeo. Eu preciso te passar algo da parte de Deus pra tua vida. Se você tem conta na Caixa, te prepara, viu? Te prepara, porque você vai ser surpreso. Você vai ser surpreso, porque Deus me mostra que você tentando fazer um pagamento. Você tentando fazer uma transferência de um Pix. Só que você não consegue acessar os dados da sua conta bancária. Por você não conseguir acessar os dados da sua conta bancária, entrar na tua conta, você vai se preocupar. Você vai se preocupar, vai procurar saber o que é. De início, você vai ligar pra Caixa. Você vai ligar pra Caixa, pra agência, aonde você tem conta. O gerente da agência vai te informar que é preciso fazer um bloqueio, que foi feito um bloqueio na tua conta, devido a um valor que caiu nela. Você vai até a Caixa Econômica Federal, a sua agência. Chegando lá, você vai pegar a senha. Logo ao pegar a senha, você vai aguardar aproximadamente 40 minutos de espera. Depois dos 40 minutos de espera, você vai ser atendido pelo gerente. O gerente vai acessar a sua conta de lá. Vai acessar as suas contas, vai pedir alguns dados, algumas informações, seus documentos. Logo em seguida, ele vai virar a tela do computador pra você ver o seu saldo. Vai estar um valor muito alto na tua conta. Não me pergunte de onde veio. Você vai se assustar. Isso vai ser Deus que vai colocar lá. Não vai ter origem. Vai estar lá. Ninguém fez transferência errada. Foi a transferência do céu pra suprir as suas necessidades financeiras. Vai estar um valor significante na sua conta bancária, na qual você será surpreendido por Deus na tua vida financeira. A sua vida financeira está sendo desbloqueada agora. Você vai receber uma provisão do céu chegando pra tua vida. Uma provisão de Deus vai alcançar a sua conta bancária. Se você crer e toma posse desta palavra pra tua vida, você vai curtir esse vídeo. Você vai escrever nos comentários. Eu tomo posse da minha vitória e compartilhar pra três pessoas. E que Deus abençoe.